Muito bom dia! Estamos saindo de Fortaleza finalmente e indo para o nosso próximo destino e antes de chegar nesse destino final a gente vai parar conhecer um lugar no meio do caminho lindíssimo que os nossos seguidores lá do Instagram mandaram para a gente, inclusive se você não acompanha a gente eu vou deixar o arroba aqui para você acompanhar a gente lá. De Fortaleza para esse lugar que eu vou mostrar só quando a gente chegar, está dando duas horas e meia não é muito perto e vamos ver se a gente consegue acessar com o nosso carro baixo. Mas até sair ali da grande Fortaleza a rodovia não é tão boa assim, ela simplesmente acaba e não tem muita sinalização os carros tem que ir entrando um atrás do outro, tem muito caminhão e também muito radar então tem que tomar cuidado, mas depois melhor. E os oito quilômetros finais para chegar na lagoa que nós estamos indo conhecer começou uma estradinha de terra Esperar agora para não ter areião aqui né? Vamos ver. Porque areião vai ser mais difícil do carro baixo passar. Meu, a gente fica muito tenso quando é estrada de terra, quando não tem sinal de celular e é muito tempo de estrada de chão, são quase oito quilômetros aí a gente já pegou trecho com mais areia, mais pedra, mais mato mas assim, está tranquilo para a gente ir indo, mas a gente fica muito tenso né? Agora a questão é voltar né? Estamos sem sinal. Um problema de cada vez, o primeiro foi resolvido, conseguimos chegar aqui na lagoa Logo aqui na entrada tem um areião, então a gente parou o nosso carro ali em cima porque a gente não quer correr o risco de ficar atolado aqui E agora bora conhecer, mas ó, aqui tem bastante lugar para estacionar onde os carros param e a lagoa está ali atrás Essa é a Lagoa do Videl, fica no município de Paraipaba, no Ceará e quando a lagoa está cheia, essa árvore fica literalmente no meio dela, deixando o cenário ainda mais lindo Música 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 Gente, a lagoa é muito linda tanto quanto no vídeo Olha a cor dessa água, uma parte dela é bem mais clara, a outra já fica mais escura E essa parte clara é bem rasinha ó, bate na metade da coxa, é uma delícia E a dica é, para quem quiser fazer fotos, vem cedo Porque depois chegam os carros, colocam músicas altas, aí fica um pouco mais complicado Música E também tem mesa e cadeira para poder sentar aqui perto da água E aí tem várias porções e bebidas não alcoólicas e alcoólicas Música Música Lagoa do Vidéu mais que aprovada, eu acho que das lagoas que nós conhecemos aqui no Nordeste Para mim pelo menos é a mais bonita Música Essa parte dela super clara, sabe? Tem a parte que fica mais escura, mas essa parte clara Essa é a estrada para vir até ela, entendeu? Um dos lugares mais remotos que a gente já veio também, ó A loucura Voltando no assunto da lagoa A água é muito quentinha e aquela parte ali é super cristalina também É uma delícia para ficar Dá para passar o dia todo, ainda mais agora no final Que a gente descobriu que tem um rapaz da casa da frente da lagoa Que ele também ajuda na preservação dela Ele serve porções, bebidas, tem de tudo ali Cadeira, mesa, ele conta uma estruturinha para você ficar ali E quando chegamos falamos Vamos solucionar um problema por vez Ainda bem que a gente fez isso, né? Porque agora o problema é o que? Voltar sem sinal de GPS Um caminho que é um monte de vira-vira Só nos drifts no areião É, tem uma parte de areião Mas a gente conseguiu passar com o carro tranquilo E aí para vir embora tem um rapaz ali na frente Que serve as porções Ele tem o wi-fi A gente conectou no wi-fi Colocou um mapa para a próxima cidade E por enquanto está dando tudo certo Vamos ver até chegar a nossa próxima cidade Estamos chegando em Caraizinho Já saímos da rodovia principal Isso daqui está um pouquinho remendada Mas para um lugar que não tem pedágio, né minha gente? Está ótimo! E chegamos no nosso destino final Icaraídia montada E no próximo vídeo nós vamos mostrar o que fazer aqui por dois dias E se você pensa que Lençóis só existe o maranhense Não perca o próximo vídeo Até lá! Tchau! 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 Tchau!